Música Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo o segundo Treta News CF aí que vocês gostaram pra caralho Estouraram o like lá, já tá com quase 7 mil likes Muito obrigado, quer dizer que vocês gostaram da série, então ela vai continuar O pessoal tava me perguntando qual vai ser a frequência Cara, eu não sei, vai depender das novidades, das tretas que surgirem aí Ou seja, façam tretas e comentem as tretas aqui da galera aí, beleza? A primeira notícia de hoje é o seguinte Um youtuber brasileiro de Crossfire conseguiu uma gameplay de cada um por si Com 190 kills, cara, putz, esse youtuber brasileiro é o Peng, cara O cara joga pra caralho, vou deixar as imagens aí dele jogando E o cara joga muito, cê é louco O cara joga de AK, joga de AW Ele é muito bom O link vai tá aí na descrição A segunda notícia de hoje é a seguinte Recentemente eu postei um vídeo sobre o CF Elite E os meus haters, os meus amados haters Que acham que me prejudicam, mas me ajudam Pegaram e compartilharam esse meu vídeo no Facebook Pedindo que o pessoal denunciasse o vídeo Tá aí a imagem que eu tirei o print lá no Facebook O pessoal tava querendo que denunciassem o meu vídeo como um abuso infantil Cara, eu vou explicar uma coisa pra vocês, meus amados haters Muito obrigado primeiramente por me ajudar Por compartilhar o meu vídeo aí no Facebook Isso aí vocês tão me ajudando Vocês não sabem o quanto tão me ajudando Compartilhando o meu vídeo Eu tô ganhando visualização mesmo que sejam deslikes Mas tá valendo Seguinte, o YouTube não vai tirar o meu vídeo, cara Se você denunciar por abuso infantil o vídeo não tem nada de mais Vocês com certeza nem assistiram o vídeo Então, eu queria agradecer aqui aos meus haters Por estarem compartilhando o meu conteúdo Beleza? A terceira notícia de hoje É a do G2 Patrão Mais uma vez aqui O Felipe Neto do Crossfire O G2 Patrão Mandando a Z8 Se... Não vou dizer a palavra Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem Saca só aí Tá tudo a mesma bosta, valeu? Então, Z8 Game vai tudo se fuder Tudo tomar no cu Z8 toda aí, mano Tomar vergonha na porra da cara Mas isso não estraga na porra do jogo Tá abandonado Pois é, galera Essa foi a insatisfação do G2 Com o novo anti-cheater O Shin Code Mas na minha opinião é o seguinte O Shin Code chegou Já foi burlado Mas ainda está sendo mais eficiente que o X-Trap Porque ele foi burlado Porém, os únicos hackers que existem atualmente São hackers VIPs Então, é mais difícil a criançada e a molecada ter acesso Porque tem que ser pago Mas está de boa Está dando para jogar ranqueada Está dando para jogar sala aberta Tem hacker? Tem Mas pouquíssimos com relação Ao que a gente estava tendo com o X-Trap Que estava um lixo Então, essas foram as notícias de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar aí com o seu like E vamos dar um recorde de like aí, galera É nóis Tamo junto Valeu Fui 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 Fui